Fale no microfone e não diga o que é Sra. Presidente, fala no microfone Fale no microfone Não, presidente, me adianta falar no microfone Ô cara, é o deputado aqui, ó Presidente, é o deputado Presidente, é o deputado Fala o que o teu deputado Você faz o aniversário Você faz o aniversário Ela aqui Que vergonha Que vergonha Não, peraí Aqui, ó Ela tá sentada discutindo E aqui, ó A deputada aqui tá falando Qual o nome dessa deputada aqui mesmo, é Rapaz Pessoal, qual o nome Presidente, qual o nome dessa deputada aqui que tá discutindo Deputada Qual o nome desse deputado aqui que tá discutindo Quando o seu nome é Caramba, rapaz Estou ficando velho, é 54 anos, é Não, essa deputada aqui que tá discutindo com a gente Tá levantando tudo aqui Qual o nome dela? Falando que é misógino Essa deputada aqui de óculos Cara, eu esqueço o nome Pega aí, convê-la Não, não, senhora Essa senhora Então Sim E por que tá discutindo? Presidente, uma questão de ordem, por favor Isso Artigo 95 Parágrafo 6 É o delegado que tá no regimento ainda É a corda de procedimento Eu acho que eu vou garantir aqui para o deputado 3 minutos Ela disse para nada, deputada é assessora Pode ligar meu microfone, eu gosto Não, espere aí Não, eu vou Não, não Onde Mauro Se não quiser ligar não tem problema Que voz ele tem para isso Voz ele tem para isso Eu sou com isso, delegado Obrigado, senhora presidente Presidente, isso Muito bom que a senhora é uma mulher Português Que a senhora é uma mulher que está presidindo essa casa Fico feliz Nós, do PR, incentivamos as mulheres Inclusive a participar da política Agora, nesta casa Eu já tô aqui no terceiro mandato Eu tô acostumado E aprendi, quando cheguei aqui A seguir o regimento Sim Que é difícil nessa comissão Eu não posso admitir, por exemplo, senhora presidente Se uma assessora esteja sentada no lugar do deputado E venha enfrentar o deputado aqui de pé Quase me dando um tapa Então eu peço a vossa excelência Que peça Que peça Que peça Que peça Que saia do lugar do deputado Saia do lugar do deputado Que é lugar do deputado E ela não venha enfrentar o deputado Porque aí eu vou pedir providência É porque eu falei com a senhora Não, a gente não pode pedir para tirar Porque eu nem sei o que é isso O que é que é misógino? Ah, meu irmão E eu gostaria de saber o que é misógino Eu também não sei o que é misógino Porque eu tenho medo Eu tenho medo de de repente falar outra coisa Que é misógino O que é que é misógino? Aceito com todo respeito Misoginia é quem tem dificuldade E quem tem ódio As mulheres quando elas ocupam espaço Ah, eu amo as mulheres Então eu vou Tá isso aí? É o espaço de poder Espera, espera, espera Espaço de poder Agora Eu sou parlamentar Eu posso pedir Eu quero registrar O assessor do deputado Ela é meu Ela é meu Ela é meu Meu assessor Ela é meu Tá bom Tá bom, Pedro Pedro, faz nada Ela é meu assessor Você, excelência Se tem um negócio Que o povo conservador Que defende Deus Pátria e família Não tem nenhuma objeção Sabe o que? Se o meu assessor Estava ali Eu peço desculpa A vossa excelência Desculpa a casa Ei Não, só que aparelho Ela tem que ouvir também Pessoal Era aí que ela Tá sendo orientada Não, ela tem que ouvir Não, tá falando aqui Você está fazendo exatamente Que questão Porque o deputado Eu deixei Mas ele nem tem direito Ele não é bíblico Dessa comissão Mas é deputado Não tem direito? Não tem? Não tem direito? Lucas, me prova aí Lucas Se provar Olha aqui Se provar que não tem direito Pátria e fala aqui dentro Eu não tenho Se provar que não tem direito Retiro agora Não, ele não tem Ele não é nem Prefeitivo Ele pode falar Mas não questão de ordem Deputada Reginez Fins Eu estava falando Não está no regimento Quem não pode participar O artigo do nome Do regimento interno Misoginia E